E ela me chamou e falou que gostou e quer Oi gente, tudo bem? Sou o Igor, agora eu vim fazer umas maquiagens aqui pra vocês e mostrar algumas inspirações que vocês podem fazer pro carnaval Acho que o que mais marcou nos últimos carnavais, principalmente nesse também, acho que são delineados coloridos, né? Acho que todo mundo gosta Então é o que eu vou falar pra vocês e também mostrar alguns troquinhos com glitter porque todo mundo às vezes só joga, mas dá pra fazer umas coisas legais com glitter Aí você pode usar delineador de giz, né? Que é tipo um giz mesmo, só que com cor Ou você pode usar líquido O líquido é mais difícil de você fazer o delineado porque todo mundo tem dificuldade de fazer aquele traço, né? Eu também não sei fazer direito, é que eu vou devagarzinho e dá certo Então eu vou usar ele Eu tenho algumas cores aqui, eu vou fazer verde porque, enfim, tô na vibe do verde Então você deixa ele apontadinho e faz o... opa, quase destruiu o cenário Faz o delineado Tem um problema aqui, esse aqui eu consigo abrir esse olho e passar aqui nesse Ao contrário, eu não consigo Então quando eu vou fazer nesse olho, eu geralmente seguro pelos cílios, assim Não sei se vocês também fazem isso E aí eu passo, porque eu não consigo deixar esse olho fechado Daí tu fecha o olho e passa aqui em cima da onde ficam os cílios Ó, tá vendo? Ele é bem pigmentado e ele é bem fácil Já tá ficando a linha certinha Você pode fazer linha grossa ou fina, tanto faz como você quiser Primeira coisa que você faz, só passa em cima dos cílios Tá, agora vem a parte de puxar o gatinho, né? Daí, como esse é em giz, ele sai fácil Então você pode fazer só um risco normal e depois passar o seu dedo assim, ó Que aí ele vai dar uma puxada e já fica no lugar certo Vou tentar fazer aqui Ó, eu puxei um pouco pra fora E aí eu puxo com o dedo pra cima Faz de novo E é basicamente assim que eu faço As pessoas sempre me perguntam e não tem segredo Tipo, pra mim é rápido Uma dica pra colar o glitter Ou você pode usar cola de cílios ou alguma coisa assim Mas tem óleo, você pode passar um pouco de óleo Na onde você quer grudar o glitter Eu tenho esse em bastão Então é tipo só você passar um pouco assim Onde você quer colocar o glitter E aí eu também vou fazer na parte interior do olho Então você pode pegar um pincel Passar no óleo Melecar aqui no cantinho pra ficar grudento Eu vou usar a outra parte do pincel E vou escolher o glitter amarelo Porque eu sou loira, então combina Daí eu mergulho aqui no negocinho de glitter E dou umas batidas E ele vai grudando fácil, entendeu? Ó, já deu uma grudada E aí faz a mesma coisa na parte de dentro Deu esse jeito Agora eu vou fazer o outro lado E eu já volto Pra não demorar tanto, tá bom? Tcharam! Tipo aqueles desafios lá do Instagram Que você vai fazendo assim Mas no caso é edição, né? Então eu já fiz o outro lado Ficou igual, gostei E aí se você quiser dar um tchan a mais Com giz Você pode fazer a parte de baixo do olho também Com líquido não recomendo Porque se for líquido no teu olho Vai irritar Com giz é mais fácil Eu tenho um outro verde Que é um pouco mais claro E ele é mais metalizado Então é só puxar É bem sutil, entendeu? A pessoa só enxerga de fato Se ela chegar perto de você Pronto Bom, essa foi minha dica Eu acho que é fácil Todo mundo tem Se vocês não tiverem um lápis colorido Na casa de vocês Vocês podem usar sombra Dilui um pouco num gelzinho Sei lá, em algum creme Joga um pouco assim de sombra Porque ela vai ficar pastosa Daí você consegue fazer o delineado E esse foi o look final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Por favor se inscreva aqui embaixo Deixe seu joinha Comenta aqui o que você achou Se vocês já fizeram alguma coisa parecida aí nos carnavais Ou se vocês vão fazer Porque eu ensinei aqui Respirar um pouco Não acertou iguais tu Kiko iguais tu